Em Governador Valadares, presta atenção aqui, um revólver calibre .38 municiado com quatro cartuchos intactos, 47 pedras de substâncias semelhantes, a craque embaladas prontas para ser vendidas, máquina de cartão com um pote de substâncias semelhantes a ácido bórico e quantia em dinheiro. Tudo isso é o resultado da Operação Mateus 59. O tenente Rafael Lemos, da Polícia Militar, ele gravou o vídeo. Roda pra gente aí, Odessa, por favor. Durante a operação no bairro Mãe de Deus, os militares receberam informação que indivíduos estariam realizando a intensa comercialização de torpecentes e de posse de uma arma de fogo. O local já é conhecido pelas guarnições tático móvel, foi feito o cerco do local. Ao aproximar, foi visualizado um indivíduo arremessando um revólver e uma bolsa. Cercamos a residência, conseguimos localizar o revólver e a bolsa, fizemos o adentramento, abordamos dois indivíduos. Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo. Foi apreendido uma quantidade de 47 pedras de crack fracionadas prontas para ser comercializada e um revólver calibre .38 carregado com quatro munições. Um dos indivíduos já é conhecido no meio policial. Há menos de um ano ele foi preso duas vezes em meio de uma semana por tráfico de drogas e o outro ainda não é conhecido no meio policial, não. Mas uma ação qualificada da equipe tático móvel retirando uma arma de fogo e entorpecentes da sociedade. É verdade.